Olá pessoal, vamos fazer um brigadeiro low carb tão gostoso quanto original? Meu nome é Gesiane Freitas e você está no canal Cardápio Esperto. Vamos para a receita? Em uma panela vamos adicionar o nosso leite condensado low carb. A receita do leite condensado low carb estará na descrição do vídeo. Logo em seguida estarei adicionando duas colheres de sopa de chocolate em pó 100% cacau, uma colher de chá de manteiga e vamos mexer. Leve ao fogo médio, mexendo sempre para não grudar no fundo da panela. Veja que ele cai lentamente da colher, já bem grossinho. Vamos mexer em torno de mais uns 2 minutinhos. Repare na consistência do leite condensado como ele está bem cremoso e macio. Veja que ele desgruda totalmente do fundo da panela. Esse é o ponto ideal do nosso brigadeiro. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto